Olha que coisa mais gostosa, a gente tá hoje na Livraria Cultura em São Paulo, dentro do centro comercial. E tinha que ser invadida, sabe por quem? Pela Blitz. A Blitz dos anos 80, a banda mais deliciosa de rock progressivo, de rock avassalador. Tinha que fazer a diferença dentro dos nossos corações. E claro, uma fã ardorosa. Olha quem tá aqui. Sabrina Parlatória, que divide divinamente o vitrine com o meu bebezinho Rodrigo. Ô Sabrina, me conta uma coisa, como que a Blitz entrou na sua vida? A Blitz entrou na minha vida em 1981, eu acho. Eu era pequena e eu era fascinada pela música. Ok, você venceu, batata frita. Eu não parava de repetir, aquilo fez muito sucesso. Alguém já falou pra você, estou a dois passos do paraíso? Ai, não. Eu gostaria de ouvir isso. Então, meninos de plantão, que sejam de boa família, de boa índole. Chega na minha bebê e fale, vocês estão casando? Sim. Perderam. Então, eu quero fazer o seguinte, nos anos 80 a gente sempre pensava assim, nossa, é a revolução, muitas cores, as coisas totalmente diferentes. As drag queens começaram nos anos 80, com muita força no Brasil. Assim, vieram outros grupos, vieram outras bandas e nós hoje, nos anos 2000, temos o que de referência como a Blitz? Hoje, no mercado nacional. Olha, eu acho... Hoje em dia tem tantas bandas, né? Mas eu acho que a Blitz continua com essa irreverência, assim, continua única, né? Você vai num show da Blitz, você não para, quieto. É muito legal, assim, eles são animados. Porque tem uma ideologia, né? Além das letras, tem um porquê, tem começo meio fino. É, são letras fofas. É meio legião, assim, né? É. Puxa, é muito da minha época. Da nossa. Da nossa época, olha. Gente, pra quem não sabe, os anos 80 foi um dos melhores décadas da face da terra. E a gente tenta viver um pouquinho com a Blitz. Então, fiquem com Deus, beijos, me sabendo a parlatória e mandando beijos para a tchaca. Beijo, beijo, beijo. Não percam todos os dias o vitrine? Não, eu tô na semana. Ah, agora... É, sábados às sete e meia da noite, com reprise de terça para quarta, uma e meia da manhã. Ou então, você sabe, né? Youtube, Google, nos sites e coisinhas acontecendo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau, tchau.